Manda caramba quando pungora na seca Ela só quer só pra se namorar De manhã cedo já tá pintada Só vive suspirando, sonhando acordada O pai leva o doutor, a filha doentada Não come, não estuda, não dorme, não quer nada Ela só quer só pra se namorar 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 E o doutor examina, chamando pra de lado Pede noxodina, que o mal é da idade Que trata a menina, não alça o remédio E conta a medicina Ela só quer só pra se namorar 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 Manda caramba quando pungora na seca É o sinal que a chuva chega no sertão Toda menina quando joia da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Meia esculpida, nunca mais sapato baixo De festa, nunca mais viste de velha Ela só quer só pra se namorar 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 E amanhã cedo já tá pintada Só vivo suspirando, sonhando acordada O pai é muito outro, a filha doentada Não come, não estuda, não dá e não quer nada Ela só quer só pra se namorar Ela só quer só pra se namorar Mas ela só quer só pra se namorar Ela só quer só pra se namorar E o doutor tem uma examina Chamando o pai de lado e de logo estudina O mal é da idade de tratar menina Não há um só remédio de toda medicina Ela só quer só pra se namorar Ela só quer só pra se namorar Mas ela só quer só pra se namorar Ela só quer só pra se namorar